E aí pessoas, beleza? Como é que vocês estão? Vamos ver um vídeo de New Genes aqui, né? Agora do Redline, né? O Redline tá muito top, mano! Bastante coisa nova, da hora, evento bom pra caramba! E três quests de Endgame, ou quatro, na verdade, né? Vou contar com os Endgame que eles anunciaram também, né? Se realmente vai ser difícil, agora ninguém sabe o que vamos descobrir no dia. Mas eles disseram que vai ser difícil, né? Então vamos mudar de janela e ver tudo que vem de novo aqui, né? Vamos lá, agora começando aqui, Que é a parte dos 11 anos de jogo ainda, né? Estamos comemorando, vamos entrar em ano novo de jogo aqui, né? Mais um ano pro jogo aqui, estamos comemorando aqui, vamos fazer mais um ano no jogo, né? Acabou de acabar o evento de 10 anos, pra ir pra um de 11 anos agora, né? Basicamente, né? A PS2 entra no seu décimo primeiro ano, né? Então estamos comemorando, agradecendo nós aqui a SEGA, né? Aí tudo que vem agora é dia 5 de julho. Aí evento novo, né? E aí Raps everywhere Roupinha de Lilipan Vai vir arma nova de evento, né? Também, vamos mostrar aqui já Aqui, né? Arma nova de evento, repara que ela é 8 estrelas, então se você tem uma news, você vai se manter de news, não precisa fazer arma de evento, né? Pode ficar com a sua news aí até agosto, pelo menos, né? E esse evento vai ter scratch do evento, tá? Agora que vai dar pra dar 10 gachadas em scratch de SG de Revival também, tá? Então, dá pra dar muito, muito visual aí nesse evento, velho Aqui é a Limited Quest, né? Eu vou fazer um quiz É curioso isso aqui, né? Fazer um quiz na Limited, né? Espero que isso aqui não dê ruim, tudo bem sincero Ah, vai ter um quiz na Limited Quest, né? Ah, vai ter um Starless pra enfrentar no final, que parece, né? O Herzlink Tá, aqui o scratch vai vir do evento, né? Vai ter remake do visual da Hitsugi, né? E do... A Anga, né? Mas também que vai ser na qualidade do New Genes dos usuais, tá? Então valeu muito a pena pegar isso aqui, velho Fora que como é um scratch de evento, você vai poder formar um stick pra gachada, né? Aí o visual do Anga, né? No caso Também vai ter a roupinha do Lipan, né? Pra pegar, então muito bom Essa travadinha que deu, não foi aqui, tá? Foi lá E além desses visuais que eles vão botar agora nesse scratch Vai ter o revival do scratch que tinha o da Amatória e do Persona Remake em versão de New Genes, tá? Você vai poder pegar os visual do Persona, Amatória e esses aqui novos que estão botando aí E você farma o stick na Limited Quest, no NPC do evento Vai ter vários lugares pra pegar o ticket, tá? E é tudo graça, tá? Aqui está a cama feia aí de baixa textura, infelizmente Vamos fazer um remake dessas camas, né? Vai ter symbol art, vai ter swatch não, né? Stamp, hologramas pra pegar lá, posters pra quarta Parts pra quarta, um monte de coisa pra pegar nesse scratch de evento aí Vai ter background de novo, pro Axe D É urgente o Quest do Zepeto, né? Do Zé Do Zé, do Zé Eles falaram que vai ser uma Quest difícil, né? Um Boss poderoso Deve ser na pegada do Aedes, né? Um Boss que vai tankar bastante, então todo mundo tem que dar o dano pra... Tem que entrar muito lá dentro, né? Aí esse scratch de... Os jogadores que criaram é uma loira e ganharam, né? Eu sinceramente não interessei muito pra esse scratch Se você se interessou, comenta Eu vou ignorar ele muito, tá? Até porque o outro scratch que vai ter é muito melhor que esse aqui Vai ter que usar um trap aí, mano Se você quer fazer trap, dá pra você fazer trap, mano Aí Né? Esse cash, tenho certeza que o Aedes vai ficar doido pra pegar essa porcaria Vai que nem louco com a tá desse cash, tenho certeza Esse cash eu achei muito bizarro, eu não tenho nenhuma vontade de pegá-lo de mulher O de homem, eu acho que a máscara é interessante, velho A máscara não, né? A cabeça, né? O cabelo, sei lá, como se preferir Tem uns acessórios, os acessórios eu diria que estão mais interessantes que as roupas, né? Os emoções são bem legais da scratch, né? Cute, cute, cute E o evento é a segunda semana do evento, né? Não é a segunda parte, só a segunda semana, tá? E vai ter outra limited De quatro pessoas, então Talvez vai ser uma limited difícil De quatro pessoas Geralmente, quando tem conteúdo de quatro pessoas, parece ser algo difícil no jogo, tá? Geralmente, né? Mas pode ser que não seja, né? Deu pra ver que ele tem uma queda de frame, né? Seca E scratch de R6G, né? Que é com O líder, o nosso líder, o comandante, né? O Crawford E tem o Zé também, né? Da Faria E tem um Mochon legal nele também, né? O cabelo da Faria é legal, então Esse crack vai valer a pena dar agachada, hein? Pra pegar o Mochon dele E tem o Cash do Zé, né? O Cash do Zé é da hora Provavelmente é a cabeça, né? A cabeça do Zé é da hora Bastante coisa Tem esse chifrinho que eu não tinha reparado antes Mas legal o chifrinho Pose de mão, de dedos Ah, e o Hidre que é legal, né? Esticando, né? Se espreguiçando Aí o Missão Pass Vai ter o resto das partes aí Vlida, né? Vai vir esse Dash aí Mag novo E é isso que vem Agora no dia 5, né? Aí agora que vem Em julho ainda, né? Mas lá pro final dele, né? Dia 19, né? Meio do mês, mas também Na terceira semana do mês, né? Vai ter uma coisa na loja Vai ter o Glide agora Pra pegar, né? Do Mochon do Guarda-Chuva Vai ter uma Nalgimentz Vai ter... Coisa estranha Vai ter o Trigger do Zé pra fazer, né? Até oito pessoas o Trigger Interessante, né? Vai ter o A6 Cratch de Summer, né? De Bikinis Eu quero muito pegar Eu quero muito pegar essa roupa aqui Mas vai custar caro Vai ficar muito caro esse bagulho Mas eu vou pegar Também quero isso aqui O pior é que eu quero o visual e o cabelo Vai ficar mais caro ainda Vai ser muito caro esse doito visual Tem esse... Daí comandou esse cabelo Eu esqueci, velho É um cabelo bem legal, né? Vai ser uma variante ou é o Revival dele? Não tenho certeza, né? Barbixas, né? Ou Cavanhaque? Será Cavanhaque, né? Essa cama eu achei legal Do Force, né? Do Hood Tem... Holograma de uma banana Por que não? Nada de errado, né? A Witheric é legal Eu queria pegar ali também Isso eu não vou pegar, eu tenho certeza Esse Thatcher é bem legal também, velho Glide E a segunda parte do evento, né? A segunda semana da segunda... A segunda semana, né? Da segunda parte Vai voltar o OLED Trial, né? Farma de SG voltando, né? Outra Limited de Quiz, né? Acabando do jogo Vou fazer uma pergunta E ter que responder Sim ou não Dá pra entender aqui, né? Parece curioso isso aqui, né? Aí vamos ter o Herzit E ele tá Obviamente Com ataques novos, né? Então É interessante Aí eles também Anunciaram o Roadmap, né? Vou responder a câmera aqui Como dá pra ver, né? Julio que vem agora Limited Urgente Quest do Zé, né? Ele tá aqui Em baixo da Hitsu Que nos agradece Nem pelo aniversário, né? Que tem ela no Scratch, né? É a Gozo Vem um novo Endgame Boladão Hardcore, né? Tem Limited Tem Coisa da História Aqui aparece um personagem Que me lembra um pouco A Kuna Aqui tem um inimigo novo, né? Que vai mostrar Vai ter o trailer já já Aí vai vir o Allianz Space, né? Dos quartos da Allianz E vai ter O cenário do Retém, né? Pelozado com os quartos No Spaces, né? Novas partes Vai ter o collab com o anime Que já foi mostrado aqui também, né? Já vamos ver Vai ter isso aqui Anime Broadcast De 2023 Não sei o que vai mostrar aqui Vamos ver Aí, né? O que vai ser isso aqui? Tem evento de Halloween Aqui, né? Vamos ter novos ranks de Retém Duel Quest O grande quest novo Limited Quest Mais coisa pra História Esse aqui vai ser o Boss da Duel, né? Aí mais coisa pra Allianz Space, né? Novas partes E novo Outro collab com o anime, né? Vai ter um collab com produtos de brinquedo também Não sei o que vai ter aqui Não é lá Aí dezembro Vamos ter outra Quest difícil pra caramba Igual essa daqui De Agosto, né? Vamos ter outra Duel Quest E outra Limited Quest Capítulo 6 Novas partes pra Quarto E collab com o anime Action famoso, né? Será que vai ser um Naruto? Dragon Ball? Sei lá Anime action, né? Deve ser um Shonen na vida, né? Então Pode ser muita coisa isso aqui E agora o novo Endgame Que tá muito da hora, mano Olha isso aqui Que da hora, velho Repara na música top, velho O novo Endgame Que tem sido detectado por Halfa Nós esperamos um inimigo poderoso Que emerge Irmã O novo Endgame Nós ainda estamos no início E nós esperamos um gigante gigante gigantesco Que emerge Short Que vem lá Vamos ter um inimigo gigantesco O inimigo mais poderoso Na história dos Directs Ali escritos, né? Olha a musiquinha agora, mano Repara, olha que gostoso, mano Aumento som, aumento som, aumento som e essa vai dar gosto de fazer hein mano e lembra bastante o design da print né um pouco assim e esse bora vai ter mecânicas vai ter ataques não vai dar para dar calma que vai de alguma forma de ataque né vai ser insano né e é um Dark Fouls né mano então aqui eu já diria para você esperar Unity arma nova eles responderem algumas perguntas aqui né tipo tem gente que atira print na borda do mapa mas é aquela barreira chata aí eles vão resolver esse problema aí aqui né os números para o corpo né que eles botaram os números para você saber a posição de acessórios agora eles vão voltar para corpo também né aí aqui ele fala sobre o buff dos shows da Naderi né então eles vão botar um título para você ver a quantidade de shows da Naderi e esse título vai te dar um efeito de poder pegar o buff dela de qualquer lugar do jogo então vai ser muito bom isso aqui e também vai ter uma mecânica de fazer os fixas né os presets preferir e assim não sabe um disco não vai ser implementado diz que vai ter uma mecânica de fazer os fixas animais que por craft, upgrade ou uns bagulhos eles terão uma ideiazinha só né vamos esperar para ver como vai ser né mas pelo menos na verdade tem como gerar fixa agora né então vai ser ótimo isso aqui e também vai ter um bagulho que eu não gostei que é algo que eu aconselho atualmente no jogo bastante porque os jogadores não se equipam direito é o cara equipado que está da APT porque o cara equipado chega no Dark Souls Air e o equipamento do cara fala mano o boi passar daqui não vai ficar aqui não mano o cara não vai botar Ralf Nalli domina mas Gigas Max o cara vai ficar 40 minutos ali né se o cara gasta um monte de equipamento ele quer fazer rápido aí chega lá tem um cara que não está usando unit 7 estrelas um liberou potencial um tema de mente não tem nem 6 slots e os caras quita eu não gostei porque eles vão botar meio que uma penalidade para quem quitar os conteúdos né essa é basicamente a ideia aqui né eu não gostei disso eu vou ser bem sincero acho bem vacilo porque quem eles tem que penalizar é o jogador do torto indo no conteúdo né quitar o collab né você collab com o Sekai Oji-san né é até esperado o collab com esse anime se você conhece o anime e assistiu sabe que o protagonista dele é fanzaço da SEGA né agora é que a SEGA eu lembro que tem uma notícia falando que ela ajudou a produzir o final da temporada do anime né acho que investiu nele não sei um bagulho assim então era até meio que esperado ter um collab com ele tá aqui tem falando que ele vai estar no anime expo né então se você mora nos Estados Unidos se quiser ir lá no anime expo né vai poder pegar essas coisas aqui e vai ter uma blusa pra você poder comprar lá tá e esses badges né de se prender na mochila temos mais campanhas aqui né de aniversário a partir do dia 4 né vai ter uma frase no Twitter que vai dar essas paradas pra você pôsterzinho pra quarto e esse aqui também é pra quarto eu acho que é um holograma não sei aí tem a gachada free né que vai ter no sketch de revival né 10 gachada free por dia isso é muito top então bastante visual aí pra todo mundo né e vai ter o aquele evento de salão você pode usar o salão livremente você tem que gastar nada pra isso tá você vai poder modificar esse personagem sempre tem que gastar salão pass ou você pode ganhar e você vai poder ganhar até um anycaller tá por semana então não vai gastar salão pass vai ganhar anycaller por semana e vai ter um login bônus aqui de dar essas coisas aqui tá vendo poster chunk stamp tem mais coisas aí tem um evento que vai ter de screenshot mandar screenshot pra SEGA vai ganhar MSG algum vencedor e anycaller vai ter a urgente quest pré-anunciada e e shows também né a urgente quest do reinante of ambitions que é a do Zena e shows vão ocorrer em horários específicos programados né basicamente vão anunciar os horários das urgente quests e vai ter lá no site pra você ver né basicamente eles vão te dar tickets né até 40 de de a ser scratch não sei que scratch é você vai falar que vão dar né então 2 por dia né então você vai pegar 2 por dia até ter 40 vai rolar o lead trial que aquele trial você pega uns 500 SG 500 SG aquela 2 dias vai pegar bastante SG aqui e aqui eu falei um dos boost nas campanhas também né que vai ter drop rate de fixa né a partir do dia 5 né que tem que chegar a atualização né vai ter boost de aniversário né de mais seasonal point hard drop drop deep in preset e boost de aniversário né de mais seasonal point hard drop e vale lembrar que esse evento que vem agora pelo que eles comentaram não vai dar para formar seasonal point em AL tá então não vai dar para você farmar em AL no D que doido tendência né aqui tem que falar da votação que eles fizeram para a música ganhar vocal né que foi a que ganhou o Flutable Darkly não dá para todo mundo essa música o disco delas no jogo né para todo mundo então o mundo vai ganhar um disco de gráficos aí mas é isso mano isso aqui é o novo Red Line que teve ainda né e tem muita coisa boa nesse Red Line não esperava tanto Red Line também se quiser tem que sair mostrar o novo Endgame o collab que vem agora e é isso mostraram muito mais né foi gostei bastante do Red Line foi muito bom e é isso mano inscreve no like comenta compartilhe no canal e tudo mais e o vídeo encerra por aqui valeu falou até a próxima